Primeiro é ter credibilidade perante a sua rede, aos seus amigos, aos seus clientes, porque o negócio é recomendação, é indicação, então a pessoa só vai indicar, só vai te recomendar se ela realmente achar que você é um profissional diferenciado, é um profissional que vale a pena aquela pessoa ali escutar. Então a primeira é ter credibilidade perante todas as pessoas que fazem parte da sua rede. O segundo é, às vezes as pessoas falam muito da boca pra fora, mas você tem que ser resiliente. Não tem jeito de ter sucesso nesse negócio sem ter resiliência. Porque daí a gente volta pra aquela coisa do número, né? Pra você agendar 10, 15 consultorias durante uma semana, você vai ter que fazer 100, 120 ligações. Então, e muitas das pessoas, e outra coisa, né? E daí você vai lá, consegue agendar 10, faz 3, 4 vendas, significa que você vai levar ainda 5, 6 nãos. Se você aumenta a escala, de cada 100 você vai levar 60 nãos, de cada 1.000 são 600. É muito fácil lidar com 5. O grande segredo é saber lidar com o não. É saber que o não faz parte do processo pra você conseguir chegar no 5, né? E é o tempo todo. Isso aí é uma coisa que eu falo sempre pra todos os corretores parceiros nossos e amigos meus que falam comigo, que me perguntam, não pare nunca de prospectar. Peça indicação para todas as pessoas que você visitar. Seja ela o seu cliente ou não, tenha fechado ou não. No começo da minha trajetória, quando eu iniciei nesse negócio como corretor, eu falei, como que eu vou fazer pra chegar nas pessoas, né? E aí, o que eu sabia, que o segredo do sucesso era ter pessoas pra oferecer. Como eu não sou daqui de Salvador, eu sou nascido em Curitiba, com 6 anos eu fui pra Natal e com 25 anos eu vim pra Salvador. Então a minha rede era muito restrita ao trabalho antigo e a pouca rede que eu tinha, eu tinha passado pros corretores, né? Então quando eu falei, tomei a decisão de virar corretor e tive o apoio da minha esposa, que foi fundamental, inclusive, eu falei, agora eu preciso ter pessoas. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Eu até vi outro dia um corte do seu podcast de uma corretora falando que alguém mudou a vida dela. Foi a mesma coisa comigo. Eu cheguei e falei, olha, fui pra 5 pessoas, essas 5 pessoas, elas sabem que são importantes na minha vida, 5 pessoas importantes e que são amigos e tudo mais, e falei, olha, estou mudando a minha trajetória profissional, deixarei de ser gerente comercial a partir de tal data e virarei corretor. E o segredo do sucesso desse meu trabalho depende somente de uma coisa, que é ter pessoas pra oferecer. Então o que eu queria contar? Com a sua generosidade, compartilhe o maior número de contatos possíveis que você conseguir pelo WhatsApp, pra que eu possa começar esse trabalho. Pode ser? E aí uma amiga minha é dentista, um amigo meu médico, um outro amigo meu advogado, 5 pessoas importantíssimas começaram a passar esse contato e eu comecei a minha primeira segunda-feira com 120 nomes, que eu sabia que não era muita coisa. É, mas já é um bom começo, né? Já é um bom começo. E pessoas que, referendadas, né? Tipo, olha, pode ir lá, receba o Pedro, né? E aí eu sabia que era pouco, mas eu também tinha uma estratégia em paralelo. Quando eu entrei no mercado de seguros, por isso que eu acho que tudo tem seu tempo, sabe, Rezende? De repente se eu tivesse entrado como corretor lá atrás, talvez não tivesse dado tanto certo. Porque durante a minha trajetória como gerente, eu aprendi uma coisa que eu não sabia fazer, que era o famoso porta-a-porta, que era o famoso PAP, né? E eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar as indicações, 10 indicações vão gerar novas indicações, e todo momento que eu estiver ocioso da minha semana, eu vou bater em ponto. Porta-a-porta. Eu vou pra rua, vou me apresentar, vou dizer que eu sou um consultor especialista em proteção financeira e familiar, que eu tenho ótimas soluções financeiras, caso ele tenha algum tipo de eventualidade, quer conversar sobre o assunto, e aí inclusive minha primeira venda foi de um PAP. Eu tinha quatro consultores no meu primeiro dia, fiz três, uma caiu, duas horas da tarde acaba tudo. Eu falei, não, não, não posso voltar pra casa sem nada, não. Eu não posso voltar pra casa. E aí eu fui e falei, vou bater na porta aqui desse prédio que eu estou. E aí fui batendo de porta e corto, falei, colo lá de cima, falei, me ilumina, você sabe o quanto eu me cobro, você sabe que tem muita gente falando, é, tá achando que vai ser fácil, né? Eu preciso dessa venda. E bati numa porta, me apresentei pra secretária e tudo mais, levei uma canetinha, já dei um brinde e tudo mais e tal. Falei, não, pode ir, pode esperar um pouquinho que ela vai te atender. Até hoje vem cliente. Eu falei do que se tratava, expliquei o que que era, ela fez, menino, sentei que eu preciso fazer esse negócio. E aí eu sentei, apresentei, fiz a venda, na época 180 reais de risco, ainda fechei uma previdência. E daí no final eu perguntei, doutora, uma dentista, doutora, você falou assim, eu preciso fazer, o que aconteceu, por que foi isso? Ela fez, rapaz, tem uma menina do Cicobi, não sei nem se posso falar o nome aqui. Pode falar. Do Cicobi, que volta e meia ela bate aqui nessa porta, só que ela só bate na hora errada, você bateu no momento certinho. Nossa, o timing, cara. E aí eu fiz a minha primeira venda, ela já me indicou mais 10 pessoas, e aí o negócio não parou mais. Foi, o que é? Aí não parou mais. Eu sou incansável com pedir indicação, eu sou incansável. Eu peço para a pessoa indicação, aí vamos dizer que ela não mande no dia da proposta. No dia que eu falo de novo com ela, eu peço de novo. No dia que ela fecha, eu peço até ela mandar. Às vezes não manda, tá? Mas na grande maioria das vezes, a gente consegue o número de pessoas ali, sei lá, 5, 6 indicações. Quando você coloca isso num cenário de 40,3 no mês, só fazer conta. Então esse é o seu... É matemática, aí funciona.